Oi! Vamos desenhar e criar a menor arte do mundo? Então, vamos nessa! Mini Galeria de Artes do Palito! Muito bem, Palitinho! Vamos desenhar o Batman! Não é o Batman! É o Morceguinho Kawaii! Ah, sim! Eu tentei te enganar, mas não deu! Você é muito esperto, Palitinho! Então vamos desenhar o Morceguinho Kawaii! Os olhinhos dele, a cabecinha, né? E agora uma boquinha! Olha isso! Palitinho, cuidado! Ele vai te morder! Olha os dentinhos dele! Agora vamos fazer as orebinhas! As orebinhas! As orelhas! Uma orelhinha aqui, bem pontuda! Ó, já tá ficando com carinha de morcego já! Bem fofinho, bem kawaii! A outra orelhinha! E agora vamos desenhar o corpinho! Vamos fazer o corpinho bem pequenininho em relação à cabeça! Assim ele fica mais fofinho! Uma perninha pequenininha! Que morcego tem uma perninha bem pequenininha! E um presentinho para as minhas queridas Palitex, um coração! Ele tem uma roupinha com coração! Muito fofinho! Agora vamos fazer as asas! Vamos fazer o formato de asa de morcego que todo mundo já viu Batman, né? Então é isso! Vamos fazer o outro lado! Agora é a parte difícil porque você tem que conseguir fazer a asa igual a do outro lado! Olha! A minha ficou muito baixa! Deixa eu aumentar aqui um pouquinho! Deixa eu fazer um pouco mais alta! Isso! Por isso que é bom desenhar com lápis antes! Para você poder fazer esses ajustes aí! Agora sim a gente passa a nossa super canetinha para deixar bem legal, bem finalizado os nossos olhos kawaii! Olha! Esse olho kawaii está muito chique! Além das bolinhas, agora tem essa parte de baixo que dá um brilho que dá para a gente fazer! E fica aqui o desafio para vocês, hein? Quem quiser fazer esse morceguinho, esse nosso batiminha, tenta fazer! Posta no Instagram, marca Palitomania, que eu vou no seu perfil stalkear você! Vou dar like em todas as suas fotos! Todas não, né? Vai que você tem mil! Mas eu vou dar like em várias fotos suas, se você fizer esse desenho e postar e marcar Palitomania no Instagram! Beleza? Então vamos contornando aqui o nosso corpinho, o coraçãozinho para vocês, Palitex! O pezinho, a perninha e o pezinho bonitinha! Nossa asa, asinha, muito bem! Vamos deixando ela bem certinha, agora a outra que está toda arriscada, mas não importa! Agora você passa a canetinha e fica certinho! Pronto! Certo! Certo? Depois é só apagar com a nossa super borracha, porque nós vamos colorir! Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito bem, vamos assinar Palito e... Olha isso, o Palitinho, olha o nosso Batman, que fofinho! Meu Deus, quem gostou deixa o like aí! Uou, muito legal! Já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos juntos criar a maior mini galeria de artes do mundo! Comenta aí qual o próximo mini desenho! Eu sou o Palito! Tchau!